Vamos por partes galera, tá aí ó, puscão do véio, essa aqui é a nossa brasilinha galera, e esse tá marco E galera, agora um carro que eu tava falando que é sonho de todo mundo, pelo menos de infância né, mas olha isso daqui cara Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal, dá um salve aí do... Galera, tô indo lá no véio pegar o próximo carro, o próximo sorteio, uma brasilinha aqui ó Tá de cair o queixo né velho, e vamos aproveitar e gravar uns carros que tá lá no véio, que tem uns carros top Mano, tem um que garanto, que sei lá cara, não tem como alguém não ter sonhado com um carro daquele Você assistiu o Formula 1, você já conheceu Cara, se você gosta de carro cara, se você é apaixonado por carro, não tem como você não tiver o sonho de ter um carro desse Claro que as vezes é um sonho tipo tão longe, tá ligado, que as vezes a gente deixa de sonhar Mas quando a gente era criança cara, era o carro que a gente falava, um dia eu vou ter Mas vamos lá galera, que esse carro aqui é um dos mais zerados assim do Brasil, em estado de conservação E tá ali no véio, vamos aproveitar pra gravar aí pra vocês E galera, tô a bordo do Golzão Rally, que é um dos sorteios lá, novos clássicos Cara, pensa num carro zero né Eduardo? Cara, esse carro eu usaria no dia a dia, ó, ar-condicionado gelando, 2005, que é o último G3 Rally, olha esse painel galera, é diferente, só o Rally saiu com esse painel O carro tem pintura de fábrica, fizemos uma suspensãozinha aqui de rosca preparada Rodaram o 17, mano, esse carro ficou... Ah, eu teria esse carro tranquilo no dia a dia Conforto pra andar baixo né, é melhor do que andar alto parece Não, melhor do que, lembra que quando ele tava alto ele era duro pra caramba Era seco né Agora ele tá bem mais macio Mas galera, deixa eu chegar lá, daí eu vou mostrar as joias lá pra vocês Daí véio, dá um salve aí Vamos por partes galera Tá aí ó, fuscão do véio, famoso 1.9 Tá vendo que filtro que tá usando, porque tem um outro que tem a mesma configuração né véio Tá estourando o filtro dele, vai dar uma olhada Essa aqui é a nossa brasilinha galera, é o dessa semana Deixa eu fechar aqui Olha que linda, aro 17 Esse carrinho tá bem bacana E esse Itamar aqui véio? Esse é do... Sogro do Patrick Ah, esse é o do Sogro do Patrick que tava no Bajo lá Ô legal que tá com os Kelly Metric né Tá, tá com o em 5 Ah, o Step também? É a herança do Itamar aqui ó Hã? Esse carro é o que o Itamar fez uma dor de peça Ah é? Ah é, o motor né cara, é verdade Carburação Carburação né Escape, roda, pneu Cara, um monte de coisa Ah é? Um monte de coisa Era desse daqui? Era todo esse carro E galera, agora é um carro que eu tava falando que é sonho de todo mundo Pelo menos de infância né É que a gente vai crescendo e fica muito distante né Mas olha isso daqui cara Isso daqui é Nargica F1 E... Que nem o véio falou Edson Que é uma das mais zeradas aí do Brasil Uma 355 F1 Câmbio F1 né Cara Todos os vidros original A pintura parece que é original também né véio Cara Zero, 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 zero Licença Deixa eu ver se eu abro aqui Ih tá trancado Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí A interna Olha isso rapaziada Olha a interna desse carro Toda original O couro Também é original Nunca foi feito Isso daqui galera Acho que já tá beirando uma milha né E essa parte aqui também ela sai fora Viu que é legal né Essa parte ela sai E ela é presa atrás dos bancos Ah daí dá pra pôr atrás dos bancos Quando você destaca ela aqui Ela tem uns ganchos Daí você coloca ali Deixa os ganchos Eles entram aqui ó Ah Mas olha a costura Ela fica aqui ó Muito bacana né Nossa animal cara Carro feito a mão né É Você tá louco Isso daqui é sonho meu né Cara Diferente De carrinha né Deixa eu entrar lá cara Posso entrar? Vai Tempo é entrar difícil Tamanho da criança também né cara Cara olha aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar pra galera Olha que animal cara Radinho Ferrari Original Volantinho A costura aqui O couro Meu amigo cara Que animal Ó tá marcando 21 21 milha Ou será que é KM? É milhas Milhas né É tudo em milhas Cara muito zero cara Ó o para-brisa original Mano Que nave cara Que nave Cara a sensação de sentar Dentro de uma Ferrari É única A última vez que eu vim aqui O velho tava esquentando Tava funcionando Até vou ver com ele Se dá pra ligar Pra vocês escutarem o ronco Mas cara O ronco é sem igual Desse carro Mas ó Muito novo cara Muito zerado Muito zerado Ah se eu tivesse dinheiro Que nem fala né Véi Que Deus me dê paciência Porque se me desse dinheiro Nós tava Linda né Baixinha né Ah é Nunca entrei no SP2 É baixinho também É o do teu cliente lá né Cara os pneus P0 Mano que carro maravilhoso Lindo É extremamente Igual como saiu né É Como saiu né Pneu As pinças pretas O pessoal normalmente Pinta de vermelho né Isso Então tipo Cara Animal E olha Cara só um vidrinho desse Pra mim já tava bom Pra pendurar na parede Já velho É Olha isso cara Fechar a porta E olha que eu sou Expeção de qualidade De fechar a porta É comigo O pessoal tira sarro Cara Que eu vou no Ver o carro pra comprar E fico meia hora Só abrindo e fechando a porta Mas cara Eu tenho Eu tenho um pensamento Tipo Cara Eu brinco assim Fala Carro velho Porque todo mundo sabe Que a gente é ligado Nisso daí Sim Então não é uma ofensa Eu tenho Tinha dois custos Aí Então Eu penso É A gente fala com carinho A gente fala com carinho O carro velho Mas o carro velho Cara Eu acho que é o seguinte O item primordial Desde um hotlook É o que for Eu acho que tem que Fechar a porta Cara Esse negócio O cara Ficar se fudendo Pra fechar a porta É Cara É muito foda É verdade Quando o carro Perde a estrutura De fechar uma porta Ah Daí abandona Acho que abandona Que é a melhor É verdade É verdade É verdade Cara E esse vidro Aqui então Ó Tu faz a curvinha Cara Só esse vidro Acho que compra Nossos carros Né Cara Animal Dá pra abrir o capô Pra mostrar O motorzinho Da bichona Cara Muito zero Vai estar toda detalhada Hã? Agora vai estar toda detalhada É O velho Tá fazendo Polimento E veio aqui Pra você lavar o motor Também né Principalmente Pra lavar o motor Cara Olha a responsa Vai galvanizar Umas peças Aí Tudo Cara Olha Olha que animal Essa semana Vamos começar A trabalhar nela Essa daqui O cara Que monta Também Assina Acho que tem Os selos É a MG Que faz isso Ah é A Mercedes Que tem a assinatura Do mecânico Cara Mas olha que impressionante Esse carro Nossa Animal Cara Quando a gente Vê um Fulk Assim Já é animal A gente fica Louco Imagina Um troço Desse Todo lado Todos os selos Meu Meu amigo Linda Demais Você tá louco E o farolzinho Aquele que ergue Né Esse aqui Aquele que Levanta Animal Cara O carro Tudo original Farol Cara O carro é Zero Sonho 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 Mas é isso Galera Vamos pegar Brasília E puxar O pelo